E aí, torcedor palmeirense, bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz nessa segunda-feira brava, chuvosa, friorenta vocês sabem, né, torcedores, eu moro numa cidade praiana porque eu gosto de calor, eu gosto de sol, eu gosto de alegria, de cor e tá dublado, tá chuvoso, tá frio, não vejo a hora desse desse inverno tenebroso ir logo embora, é pra abrir o sol pra gente poder ir pra praia, andar com o pé na areia, dar aquela corrida caramba, tá demorando, mas isso não interessa no vídeo de hoje vamos falar de palmeiras, só que antes de falar de palmeiras eu queria pedir pra você dar o like no vídeo do Porco Raiz comentar, compartilhar nos seus grupos, ajudar essa mídia alternativa a ter mais qualificação dentro do algoritmo do YouTube ajuda a gente aí, tá? Conto com você queria também dizer que esse vídeo é um patrocínio do Camisa 9 um perfil do Instagram que vem de mantos muito legais assim como esse que eu estou vestindo, esse inclusive é de lá eu não achava essa camisa em lugar nenhum o Camisa 9 me conseguiu essa camisa muito feliz, muito top a camisa, preços bons ainda tem nosso código promocional no Porco Raiz você ganha 10% de desconto então corre lá, fala com o Guilherme ele vai lhe atender muito bem e vai trazer pra vocês possibilidades de camisas muito legais, inclusive tá rolando uma rifa lá, parece que 5 reais você pode concorrer a uma camisa que você escolhe Palmeiras, do Curica ou do Brasil que tá saindo muito, aquela do Tigre, né? então ele tem tudo isso lá, tá legal? então corre lá, arroba C9 Misa e agora finalmente vamos falar de Verdão no nosso vídeo de hoje vambora! cedores, manhã de treino tático na academia de futebol a Bel fez treinamentos de posicionamento e algumas jogadas ensaiadas na manhã desta segunda-feira na preparação pra enfrentar o Galo na quarta-feira lá na terra do Pão de Queijo que estaremos lá pra enfrentar o Atlético Mineiro time do Cuca, que vem com seus problemas, né? tem vários problemas, mas a gente sabe que esses problemas não vão afetar o desempenho do Atlético Mineiro dentro das quatro linhas porque sempre que jogam contra o Palmeiras tem uma dose de energia extra tem uma dose de emoção extra uma dose de sangue nos olhos extra eu sempre falo isso tomaram dois copos de sangue nos olhos em vez de um e sempre com o Palmeiras contra o Palmeiras é dessa maneira então a gente tem que ir muito esperto a Bel fez treinamentos de jogadas ensaiadas de posicionamento aqueles treinamentos que ele gosta muito de fazer, né? o time postado e as reações pra cada situação que ocorre dentro do jogo o a Bel gosta muito do jogo posicional, né? do jogo onde cada um tem o seu lugarzinho fixo ele não mexe muito nas linhas não faz muitas aproximações não é muito adepto daquelas tabelinhas, né? e das dobras de marcação ele gosta de ter sempre o terreno todo do campo ocupado dentro daquilo que ele julga ser o mais correto dessa maneira ele tem ganho e trazendo resultados para o Palmeiras então quem somos nós pra criticar isso foi treinado na manhã de hoje tá legal? e a preparação caminha muito bem pra pegar o Garo lá e se Deus quiser trazermos três pontos na bagagem eu coloquei na capa do vídeo que eu estou veaco com a arbitragem que já foi definida pra esse jogo lá na terra do pão de queijo mas não é o árbitro de campo não porque o árbitro de campo o cearense, né? o Marcelo de Lima Rezende ele não tem histórico de atrapalhar o Palmeiras ele não tem histórico de prejudicar o nosso time ele tem um percentual até interessante de todas as vezes que apitou os times do Verdão, né? ele tem acho que 70% de percentual positivo então assim, temos mais vitórias e empates do que derrotas muito pouco de derrotas isso denota que é um árbitro que apita direitinho que não quer prejudicar esse aqui, ó o maior do Brasil, é então assim, a minha preocupação não é com ele, tá? não é com o cara que está dentro das quatro linhas mas eu vou colocar aqui a relação dos árbitros é com esses caras do Rio aí, ó nada contra cariocas, hein? pelo amor de Deus mas é que sempre os cariocas vêm com aquela bagagenzinha vermelha e preta e podem tentar favorecer o time deles, né? de coração o que é ilógico irracional imoral mas a gente tem que ficar esperto então é por isso que eu estou VA não estou dizendo que vai acontecer posso estar errado e tomara que esteja mas é sempre bom a gente ficar esperto com as possibilidades com tudo aquilo que nos cerca dentro de cada história, né? vamos ver se a gente conta essa nossa história com uma intensidade bacana pra que a gente não precise desses que vão estar dentro da cabine do VAR é sempre melhor prevenir do que remediar um pouquinho do Hendrick, né? eu coloquei na capa do nosso vídeo será que é a hora? será que agora é a hora? inclusive antes de falar sobre o agora é a hora eu não tive oportunidade de gravar vídeos depois da conquista do Brasileirão Sub-20 onde o Hendrick fez um belo de um gol lá na Arena Quimicão queria dar os parabéns então publicamente para o querido Hendrick para todo o time Sub-20 do Palmeiras não fizeram uma partida maravilhosa uma partida de encher os olhos mas jogaram o básico jogaram o arroz com feijão e o cara diferente que temos em campo que é o tal de Hendrick fez a diferença quando precisou fazer e nos trouxe essa conquista juntamente com claro com todos os jogadores da equipe Sub-20 então parabéns a vocês moleques garotos guris que trouxeram essa conquista o bicampeonato 18 e 22 o Curica tentava um campeonato inédito porque eles não tem brasileiro Sub-20 e a gente tem duas dois brasileirões Sub-20 mas o que eu queria falar sobre o Hendrick é assim parece que ele vai ser relacionado para o jogo contra o Galo em Minas Gerais antes dele rumar para a seleção Sub-17 onde ele já foi convocado eu já tinha comentado isso em outros vídeos mas eu queria fazer sinceramente um apelo a você Abel Ferreira que eu acho que não é o momento de levar o menino por quê? explico porque o Galo tem o costume de travar todas as jogadas principalmente as arrancadas de ataque com faltas e com faltas meio que violentas às vezes e o meu medo é numa dessa alguém machucar o menino porque a gente sabe que de repente uma bola dominada no meio de campo para o Hendrick e ele sair avançando para a área numa correria ele pode ser travado numa pancada e pode prejudicar o garoto essa grande joia do Palmeiras então eu acho Abel tomara que você me ouça Abel nem que seja lá instintivamente mas não leva o menino para esse jogo não esse jogo não jogadores do Cuca e times que o Cuca monta costumam dar pancada eu acho que não é o jogo para o Hendrick tá bom então tomara que você não o leve deixa ele ir lá para a seleção sub-17 treinar lá com o pessoal da CBF e depois quando ele voltar a gente já vai estar com as coisas mais bem definidas e mais bem encaminhadas e aí você testa o menino tá essa é a minha humilde opinião você torcedor coloque também no comentário a sua humilde opinião sobre esse assunto por favor vamos para a palavra chave do vídeo de hoje sabe que a gente vai sortear uma camisa assim que conseguimos chegar a 50 mil inscritos no canal porco raiz já estamos quase lá faltam 260 alguma coisa conto inclusive com você que não é inscrito se inscreva para participar do sorteio e a gente já sortará a camisa já está aqui guardadinha no saquinho plástico bonitinha só esperando as coisas acontecerem do outro lado e eu queria colocar a palavra chave de hoje que você deve colocar nos comentários contextualizada ou seja dentro de uma frase para o algaritmo enxergar de uma maneira mais interessante os nossos vídeos tá então você coloca lá a palavra cuidado porque eu acho que cuidado tem tudo a ver com aquilo que a gente tem que fazer na quarta-feira contra o Galo tá cuidado atenção e olhos atentos e redobrados nos cuidados para a gente poder conseguir trazer uma vitória e três pontos acho que está na hora contra o Atlético Mineiro o Galo tá bom vou ficando por aqui um grande abraço pra vocês excelente final de tarde avante palestra e aí e aí